Bom, nós estamos aqui hoje em Manaus, a convite do meu amigo, presidente do Democratas de Manaus, do Amazonas, secretário-geral do partido, do poder dele, avenido, deputado do poder dele, para, eu diria que, um momento de grande importância para o Democratas. Talvez o momento mais importante nos últimos anos para o Democratas no Amazonas e em Manaus, que é exatamente a filiação do nosso, agora, companheiro de partido, o Marcos López. O Marcos vem para o partido já na condição de pré-candidato no meio de Manaus. Nós temos todo o interesse de dar o máximo de força possível à pré-candidatura dele. O desejo do partido é que ele seja candidato para o governo e vença as eleições no próximo ano. Eu percorri no todo o Brasil, já preparando os Democratas para as eleições de 2020. E eu quero dizer a vocês que Manaus será uma prioridade do partido no todo o Brasil. Nós vamos mobilizar toda a força possível para dar o suporte técnico na construção do que vai ser o plano de governo de Marcos Lota. E, é claro, também de toda a estrutura, para que ele possa percorrer as ruas dessa quinquíssima capital e se apresente como uma melhor alternativa para o futuro de Manaus. Sobre o Brasil, qual é a sua opinião a respeito do governo federal? Valeu, Bolsonaro. Vamos lá.